Tem investimentos do governo em Oriximinar. Acompanhe os destaques. Estado incentiva o turismo, leva moradia digna e promove a cadeia sustentável da agricultura e da pesca para moradores do Baixo Amazonas. E com isto, assistir com qualidade habitacional aqueles que mais precisam. Ação policial integrada apreende veículos, armas e munições em novo progresso sudoeste do Estado. Pará fecha o ano de 2023 como líder absoluto na produção de açaí, dendê e mais três importantes culturas agrícolas. Outras notícias no Agência Pará. Um Feliz Natal e até a próxima!